Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Comprei meu pensamento aqui, tá? Antes da gente começar a nossa argumentação. João Ricardo, Tinga, Kucevich, Tite e Felipe Jonathan. Lucas Sacha, Zé Welleson e Pochettino, Pikachu, Moisés e Renato Kaiser. Léo Link, Leonardo Godoy, Kaique Rocha, Matheus Gamargo e Lucas Esquivel. Eric, Gabriel, Bruno Zapelli, Cristian, Canóbio e Dior. Foram os dois jogos que esses times fizeram contra o Bragantino, jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu o seu jogo. Perdeu de 1 a 0. Lembrando, o Atlético ficou com a mais boa parte do jogo, basicamente o segundo tempo inteiro. O Fortaleza foi jogar contra o Bragantino, venceu a partida, venceu a partida no momento final, o gol do Breno Lopes, e assumiu nada mais e nada menos que a liderança do Campeonato Brasileiro. Assim, se a gente olha para as escalações, a gente entende que o Atlético não estava com o time titular, a gente entende que faltavam peças como o Coelho, como o Fernandinho, como, enfim, jogadores importantes, o próprio Thiago Heleno, jogadores ali que hoje fazem uma diferença no Atlético. Mas Triane, e isso elevaria ainda mais o nível do Atlético. O Fortaleza entrou em campo com o Lucas Sacha, Zé Welleson, Felipe Jonathan, jogadores que eu acho que se chegassem no Atlético, o torcedor do Atlético reclamaria e reclamaria muito. Mas por que o Fortaleza é líder do Campeonato? E o Atlético está se contentando em brigar pelas Copas, que é algo louvável, é algo legal pra caramba? Se o Atlético conseguir chegar nas Copas, pô, eu acho que justifica um centenário, mas no Campeonato Brasileiro não consegue fazer o que o Fortaleza está fazendo. Eu acho que é um pensamento natural do torcedor, eu acho que é um pensamento óbvio do torcedor. Ele tem muitas explicações, porque o Fortaleza chegou e o Atlético não consegue. E acho que a primeira delas é que o Fortaleza é um clube que pensa futebol melhor que o Atlético. Ou um Fortaleza, que é um clube que pensou futebol melhor que o Atlético durante muito tempo, e isso tem um impacto muito grande. O Fortaleza mantém um trabalho de mais de mil dias. O Atlético não tem um trabalho de um treinador de dois meses. O Fortaleza contratou um diretor de futebol no início da temporada, que ajudou na montagem desse elenco. O Atlético não tem um diretor de futebol hoje, um executivo de futebol, e o diretor técnico também não tem um mês de trabalho. Então, assim, é o tipo de detalhe que acaba fazendo diferença. É o tipo de detalhe que acaba tendo ali uma relevância muito grande no final das contas. Aí você vai pra dentro de campo. Vamos lá. Quantos jogadores do Fortaleza não estão há muito tempo com o Voivoda? Tite. Tá nesse processo todo. Desde o Rogério Senna, se eu não me engano. Tinga, eu trabalhava no esporte interativo, cobria a Série C, o Tinga tava no Fortaleza. João Ricardo, muito tempo, vindo do Ceará. Aí você tem, enfim, o Pikachu, muito tempo. O Moisés, foi uma contratação boa vindo da Ponte Preta. Saiu, voltou. Então, no final das contas, existe uma sequência. O Fortaleza, ele chega na liderança do Campeonato Brasileiro porque ele apostou na sequência. E apostou na sequência nos momentos mais difíceis. Apostou na sequência quando perdeu o campeonato, que era amplo favorito, como o Campeonato Cearense, pro maior rival. Apostou na sequência quando tava afundado na zona de rebaixamento. Apostou na sequência quando perdeu um título, quase que ganho, e não conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro na última Copa Sul-Americana. Apostar na sequência num momento mais difícil é o que vai te trazer retorno. O Atlético não consegue ter sequência com ninguém. Eu espero que quando o Varini tiver problemas, eu espero quando o Varini oscilar, eu espero quando o Varini tiver momentos complicados ali, o Petralha, Alto Ouro, mantenha o Varini. Da mesma maneira que o Marcelo Paz faz com o Fortaleza. Da mesma maneira que o Marcelo Paz dá sequência ao trabalho do Voivoda. Quanto mais a gente der sequência ao trabalho do Varini, mais a gente vai ter retorno. Isso aí não tem dúvida. Isso aí não tem dúvida. Dúvida nenhuma. Sabe? Não tem dúvida nenhuma. E assim, a gente perdeu muito tempo com treinadores incompetentes com esse discurso fácil que o elenco do Atlético é ruim. Óbvio que o elenco do Atlético não é o melhor do mundo. Óbvio que o elenco do Atlético tem deficiências, mas eu vou te contar um segredo. O Fortaleza também não tem o melhor elenco do mundo. O Fortaleza também tem um elenco com deficiências. O Fortaleza também tem um elenco com problemas. Isso não é mistério pra ninguém. Isso não é segredo pra absolutamente ninguém. Então, assim, se contentar com constatar o problema é muito fácil. Qualquer um faz. O problema é que teve muito técnico que passou por aqui e sentou nessa muleta. O Atlético não precisa de muleta. O Atlético precisa entender o problema e tentar solucionar. O que o Varini tá fazendo é mais ou menos o mundo ideal. Ah, a gente não tem um lateral direito confiável? Bota o Eric por ali. Ah, a gente tem um problema no ataque? Vamos tentar várias formações até encontrar uma maneira de fazer o ataque virar um ataque eficiente. Ah, não tem usa pele? Vai ficar reclamando? Bota o João Cruz. Dá oportunidade pro João Cruz. Sabe? Então, assim, é um profissional que pra mim fica muito claro que não precisa de desculpa. E ele fala isso quando chega. A gente não veio aqui pra dar desculpa. A gente veio aqui pra trabalhar. E o trabalho do Varini, volto a dizer, com o tempo vai ser mais significativo ainda, mas já vem sendo um trabalho muito relevante. Já vem sendo um trabalho muito importante. Então, assim, são alguns comportamentos que acabam fazendo a diferença. São alguns comportamentos que geram impacto. São alguns comportamentos que influenciam no caminho que o clube vai seguir. Sabe? Ah, Thiago, mas o Fortaleza não ganhou nada. O Atlético já ganhou títulos recentes. Óbvio, cara, óbvio que eu não queria que o Atlético fosse Fortaleza. Mas eu queria que o Atlético tivesse alguns pensamentos em busca dessa tão sonhada regularidade. Em busca de sequência. Em busca de trabalho de longo prazo. Óbvio que eu acho que o Atlético é maior que o Fortaleza. E durante muito tempo o Atlético foi exemplo pro Fortaleza. Ninguém tem dúvida disso. Mas hoje a gente precisa reconhecer. O Fortaleza tem atitudes que são exemplos pro Atlético. E detalhe, é num momento que o Atlético investiu mais que o Fortaleza. É num momento que o Atlético tem uma folha maior salarial que o Fortaleza. Volto a dizer, cara, a gente pegou só o time que entrou em campo. Mas se você pegar o banco do Fortaleza nesse jogo contra o Bragantino, você vai perceber. Tem jogadores que não seriam aceitos no Atlético. Inclusive o Breno Lopes, que fez o gol. Foi um jogador dispensado pelo Atlético. Aí você vai ver aqui o... Cara, Breno Lopes. Aí entrou Machuca e Kevin Andrade. Dois Piais que, pô, são jovens. O Romel Benítez, cara, não conseguiu jogar no clube. Não teve tranquilidade pra jogar no clube. Aí, cara, entrou Emmanuel Martínez e Pedro Augusto. Um que veio lá de time pequeno de Portugal. O outro veio de time rebaixado, sabe? Aí outros jogadores no banco, cara, Matheus Rosseto. Matheus Rosseto. Pô, o torcedor do Atlético louqueceria se o Matheus Rosseto estivesse aqui. Então, no final das contas, cara, é um cenário que, pô, eu espero que eu nunca mais veja o Atlético com essa desculpa de elenco ruim, elenco ruim, elenco ruim. Elenco ruim se resolve com conteúdo. Elenco ruim se resolve com um bom treinador. Elenco ruim se resolve com boas ideias. É isso que soluciona o elenco ruim. Não é showzinho de treinador em coletivo. Sabe? E, óbvio, a gente torce pro Varini ter o máximo de sequência possível, que isso vai gerar um impacto muito grande. Não tenho dúvida. Enfim, torcendo pro Fortaleza. Não tô torcendo contra o Fortaleza, não. Acho que o campeão do Fortaleza é muito legal. O futebol brasileiro precisa ser um futebol mais nacional. Que eles tenham todo o sucesso do mundo. Mas que o Atlético aprenda e volte pro caminho do sucesso também. Valeu, tamo junto. Eraz. Tchau. Tchau.